Música Quem tá falando é o Pacif, sejam muito bem-vindos a segunda ranqueadinha do dia Hoje de manhã a gente jogou um 3x3, agora a gente vai jogar um 2x2 E talvez dependendo da velocidade que a partida foi e tal, a gente jogue mais uma né E eu já saí razoavelmente bem, eu vou tentar me posicionar aqui Ai, joguei a bola pra lado errado, véi, joguei a bola pra lado errado, mas minha dupla ali pegou Eu vou tentar ficar um pouquinho mais recuado aqui, porque ele subiu Mano, quando um avança no jogo de duplas, o outro tem que recuar Por que isso? Bola maluca da porra, mano Aê, jovem, que porradão, hein Ai, mas os caras pegaram Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, boa, tirei Ok, bola é nossa por enquanto, não, não é, agora vai ser, calma Deixa ela cair, aí garoto, boa, não saímos não Pera, rebate pra mim, rebate pra mim Não, amigo, puta merda, o cara me jogou na bola, mano, que cuzão Caralho, ó, meu brother ali tem o chapéu de mexicano Eu tô louco por esse chapéu de mexicano, mano, não vejo a hora de liberar esse negócio, sério Ai, o brother ali vai entrar no caminho Ai, mano, eu não tô conseguindo levantar a bola Ai, que ódio Tinha que ter pego um pouco mais de distância pra ter levantado a bola pra fazer esse gol, mas tudo bem A gente vai esperar ela aqui agora, ela vai dar um kick Ai, foi, foi, não, não foi não Ai Cacete, tirei Ok, vamos partir pra arrancada aqui, eu preciso desse turbo Bola pra nós ainda, hein Consegui tirar do primeiro Vamos agora Ai, cacete A partida tá difícil, mano, 2x2 é um equilíbrio bacana Uou, boa, jovem, meu amigo tirou a bola dali Jogou ela pra frente Eu acho que se a gente se posicionar bem aqui, eu consigo receber um cruzamento Vamos ver se ele vai cruzar Não, péssima, péssima Consegui rebater, ela foi pro meio, é perigoso Eu tenho que me preparar aqui pra pegar um contra-ataque dos caras E eles realmente saíram e eu defendi mais uma, jovens Eu estou defendendo absurdos hoje no primeiro vídeo do dia Se você não viu, eu comecei com um epic save lá, véi Nossa, eu errei, mas meu amigo acertou Ainda bem que eu consegui desviar, na verdade, né Eu saí do caminho da bola, senão eu ia atrapalhar o... Minha nossa Ah, consegui tirar daqui antes que o brother chegasse Meu amiguinho chegou ali, já fez a cobertura Pegou o turbo, então tá com ele, é melhor do que tá com os inimigos Ele tentou pegar ali da lateral E eu acho que a bola vai sobrar pra gente, hein Acho que a bola vai sobrar, hein Ah, não, cacete Calma, ajeita, você joga pelo teto Ajeita o carro e vamos voltar aqui reto Mano, dois x2 é um inferno Porque você tem que defender, você tem que atacar, deu merda Boa, garoto, meu parceiro tirou, véi E agora a gente vai sair no contra-ataque agora, bem bonito aqui Ai, consegui dar aquele empurrãozinho Mas os caras vão chegar pra tirar, mano Não, amigo, você tirou do caminho do percurso ali, caraca Ah, consegui, consegui Que golaço Pô, tá aqui, marinho, véi Os caras saíram na linha, jovens Ai, merda, os caras saíram no contra-ataque agora Eu vou tentar pegar aqui o turbo A gente vai por dentro do gol Ai, boa, garoto Tiramos Beleza, deu pra salvar ainda Meio que na cagada, mas tá bom Eu vou ficar meio atrás Porque eu tô vendo que eles vão bater Boa Não, não, não sobrou, não Calma, calma, calma Eu vou dar o turbinho só pra jogar a bola pra cá Eita, esse bug bizarro Esse bug, esse lag bizarro Partimos no contra-ataque E o brother errou Caralho, ele é meio ruim pra terminar O cara joga bem, velho Ele tá jogando bem pra caramba Putz, a grila Puta merda Ai Calmou Posiciona de novo Consegui tirar, ótimo Qualquer direção mesmo Foda-se Ai, filha da mãe Eu devia ter batido nele Eu devia ter mirado no corpo dele E agora, peraí Tive que sambar aqui Ah, pro gol Fiz Filha da puta O cara defendeu, mano Caralho, minha latência tá muito alta Eu provavelmente tô com jogo na Europa Isso é bem ruim mesmo Deu um cycle hit Mas foi bem torto Mas a bola talvez sobe pra... Nossa senhora Que porradation que o brother deu, mano Bati Pro gol Não foi, velho Não foi Nossa, mano Não foi por muito pouco, gente Às vezes não foi por muito pouco, ok Ai, ai, ai Não, não, não O cara rebateu Mano, tenta jogar pro meio, amigo Tenta jogar pro meio Ih, vou ter que dar cobertura aqui, galera Senão vai dar merda Ah Puta que pariu, velho Ai, consegui tirar dali Bom, eles erraram Eles erraram A gente partiu pro contra-ataque Vamos por fora aqui, ó Joga pro meio, amigo Joga pro meio, amigo Tem que jogar lá no meio Acalmou Deixa a bola Vai voltar Mas voltou estranho Voltou torto Cacete O lag tá terrível, mano A bola tá dando uma travadinha insana Vai pro gol Pro gol Pro gol, amigo Ah, não Caraca Era minha essa Eu tinha que ter pulado um pouco antes Caralho Zero a zero Que partida bizonha, jovens Que partida bizonha Esse é o momento que a gente não pode levar Gol Puta que pariu Mano do céu Ai, errei Puta, agora era um momento importante pra acertar essa bola Boa Meu amigo bateu ali depois da minha assistência A bola vai bater na parede Eles vão jogar pela lateral A gente vai ter que vir aqui pro fora E dar aquela cobertura Marota Errei Não Ainda bem que o brother tá ali, velho Que, meu Deus do céu Tá foda Tá tenso pra cacete Tentei dar a volta Vou dar aquela sambada Os brothers jogaram a bola no campo deles A gente falta Falta 30 segundos Se alguém fizer o gol aqui, mano Já começou praticamente o Golden Goal, né Ah, consegui Peguei Não Não Não, meu Deus do céu Volta, volta com tudo Volta com tudo O Phenomen tá ali dando cobertura A gente tá com o turbo cheio também Eu precisava dar uma porradona agora, velho É uma porradona agora, velho É uma porradona agora Sai, Phenomen Sai, Phenomen Eu acho que eu consigo daqui Não vai dar Já era Ai, overtime, velho Levou o gol aqui, agora fodeu É Golden Goal É uma partida extremamente equilibrada É uma partida muito boa Eu consegui sair bem Eu sair bem Joguei no campo dos caras Mas não foi suficiente ainda Calma Calma, dê a rebatida Pra eles não pegarem a bola Pra eles não defenderem O rebote ainda é nosso O Phenomen tá ali Eu vou encher o cu de turbo E os brothers saíram no contra-ataque A gente vai ter que dar um boostzão agora aqui Ferrou 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 Tira essa bola daí Pelo amor de Deus, Patife Boa, garoto Vamos lá Vamos no contra-ataque aqui Os brothers jogaram pro campo Ai, caraca, velho A chance dos caras fazerem o gol agora é gigante O lag da bola me ferrou muito Me ferrou muito Mas conseguimos tirar ainda Calma Tira, tira a bola daí O Phenomen, cacete Não, amigo Meu Deus do céu O cara não tá confiando em mim, velho O cara não tá confiando em mim Eu também não tô confiando nele, não É um não confiando no outro É assim que o time vai pra derrota A gente vai vir por fora agora E vai tentar pegar aqui, ó Pela lateral Uma bela batida Ela vai rebater A gente tem que tentar se antecipar Garoto Entreguei o jogo Entreguei o jogo pros caras agora Minha Nossa Senhora Os caras erraram também, jovens Os caras erraram também, galera Vamos lá, Phenomen Tira essa bola daí Pelo amor de Deus Tirou bem Tirou bem, garoto Vamos lá Ai, caraca Eu errei de novo, velho Mas o Phenomen tá indo pro contra-ataque dele É um do... Mano do céu Mano do céu O cara que fez o gol nessa partida É o melhor de todos os tempos Eu salvei mais uma Eu salvei mais uma A partida tá apertadíssima Rolou uma porradinha Um empurrão Pro gol do Phenomen Caraca, o cara tá no Dory Um good game, guys Que golaço, jovens Um gol contra do Lila Wayne Ai, caralho Caralho, esse jogo é muito bom, mano Como eu gosto desse jogo Ganhou uma antena nova, jovens Pessoal Eu estou passando mal Foi uma partida realmente muito boa Espero que vocês tenham gostado Mano, eu acho que vocês estão sem ar Que nem eu Deixem aí no comentário Se vocês estiverem Acabou aqui os vídeos De Rocket League de hoje Mas amanhã Com certeza Teremos mais Muito obrigado a vocês que assistiram Espero vocês numa próxima Um abraço do Patif Até lá E valeu